Cara, é oficial, o Clube Atlético Paranaense, ele não para, que data FIFA louca, é Bento, é possível treinador, é Vitor Roque, é sei lá o que, e agora, não satisfeito, o Clube Atlético Paranaense faz um aviso, convocando a imprensa pra uma coletiva, na quinta-feira, 5h30, estaremos presentes, obviamente, se o Atlético autorizar, a gente mandou nosso cadastro lá, pra participar da coletiva, e muita gente ficou se perguntando, né, pô, o que pode ser, será que é SAF, pelo que eu apurei, SAF continua mais ou menos no mesmo pé ali, o clube se programa em questões legais, o clube se programa em questões fiscais, mas ainda não tem um parceiro em vista, Aí se especulou, será que é a venda do Vitor Roque? Aí eu fiquei pensando, né, puta véi, não é a primeira grande venda da história do Atlético, talvez seja a venda mais expressiva, mas não é a primeira grande venda do Atlético pra tratar como um feito histórico, é, um marco histórico pro clube, não é, sabe, a realidade é essa Então você vai descartando as opções, sobrou uma negociação que a gente sabe que existe em relação à dívida da arena, e algo que o Atlético tenta se aproximar cada vez mais de um desfecho positivo, talvez hoje seja a principal fonte de dívida do clube, e tem a questão dos name rights Aí, beleza, eu não sabia, eu confesso que eu não sabia, veio o nosso amigo Juliano Lorenz Oscar, o famoso Fusqueta, amigo do pessoal lá da Trex, quer dizer, meu amigo, ele faz parte do pessoal lá da Trex, ele chegou e botou, name rights, vem aí E eu, pô, acho uma notícia muito, 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 muito boa, eu vou explicar pra vocês, mas eu fico pensando só o seguinte, eu levo em consideração um fator que inclusive mandei pra uma pessoa conhecida que lida com esse mundo de SAF e tudo mais O Atlético tá agindo certo em fechar o name rights antes do acerto com a SAF? Será que uma empresa que tem interesse de comprar parte do Atlético, ela também não vê a Arena da Baixada como um ativo interessante pra que, por exemplo, sei lá, venda o Atlético 49% pro McDonald's Será que o McDonald's não enxergaria como um ativo interessante botar Arena da Baixada Big Mac? Big Mac, Baixada, sei lá Eu fico pensando, será que o Atlético não tá queimando uma carta? Mas, obviamente, o pessoal do Atlético, ele tem muito mais noção de negócios do que eu É só um questionamento de um jornalista, talvez seja a pergunta que a gente faça na coletiva, mas acho legal a gente pensar nesse sentido Então eu vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você se inscrever na Atletis também, dos meus amigos Já que o Fusqueta, que é o dono da informação, é nosso presidente na produção de conteúdo independente do Atlético, é lá da Atletis E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos name rights, o que isso representa pro Atlético Porque, assim, a gente sabe que o Atlético não é o clube mais rico do país E a gente sabe que isso afeta naturalmente a questão esportiva do clube Como assim, Tiago? É, se entra mais dinheiro, o time pode investir mais na equipe Recentemente, a gente já teve a janela de maior investimento da história do clube Só que fica sempre nessa barreira Flamengo arrecada muito mais Palmeiras arrecada muito mais Corinthians arrecada muito mais De televisão, de patrocinador, de sócio-torcedor É uma questão de uma receita variada E o Atlético tinha a receita dele muito localizada Como assim, Tiago, receita localizada? Vou tentar te explicar Como o Atlético ganhava dinheiro? Vendendo jogador e premiação Basicamente era isso Porque, por exemplo, o Atlético ficou muito tempo sem patrocínio máster O Atlético tem desacordos com a TV E a gente sabe de que emissora a gente tá falando Porque, por exemplo, os outros clubes tem e o Atlético não tem Mas eu acho que o Atlético tá certo E eu acho que o Atlético tem que lotar pelos seus direitos Só que é um fato Tem clube ganhando aí de pay-per-view O Atlético precisou buscar uma alternativa Que foi fechar com a KZTV Foi criar agora a Rede Furacão Então, assim, o que o Atlético, ele tá conseguindo fazer De maneira maravilhosa O que mostra que a gestão do clube continua sendo muito eficiente E que o Atlético é um exemplo no futebol brasileiro O Atlético vem conseguindo diversificar a receita E esse processo, ele fica muito claro nos seguintes aspectos Primeiro a gente pode falar das questões das transmissões Por exemplo, o Atlético tem TV fechada Ele é dele É dele, o Atlético tem o direito de TV fechada O Atlético tem TV aberta vendida pra Globo Sabe? Não, TV fechada não tá vendida pra ninguém Pay-per-view é dele E TV aberta tá pra Globo Então, assim, o Atlético ganha da KZTV O Atlético ganha da Rede Furacão O Atlético ganha da TNT, querendo ou não O Atlético ganha da Rede Globo Ah, Thiago, mas juntando isso não dá um valor significativo Mas são receitas diversificadas O Atlético tá aparecendo em mais lugares O Atlético tá conseguindo expor as marcas Que tem interesse em patrocinar ele em mais lugares O Atlético tá alcançando mais gente Primeiro ponto Acho esse muito importante Porque, assim, cada vez é mais nítido Que o Atlético, pô, o KZ A gente sabe que o Casimiro é uma fonte absurda de mídia Será que o KZ não tá potencializando a imagem do Atlético? Eu acho que pra cacete O torcedor, sei lá Lá de Fortaleza, do Ceará Ele é escrito no KZ O jogo que ele vai ver é o do Casimiro Talvez não seja do Sport TV Então, assim, acho que é um primeiro ponto Aí vem a questão do patrocinador master O Atlético fechou um patrocínio master Onde também rolou coletiva Onde também rolou toda uma cerimônia E o próprio Marcio Lara Ao lado do representante da empresa Que hoje patrocina o Atlético De maneira master, né? Ele falou É um acordo significativo É um acordo que ajuda muito as finanças do clube Sabe? Isso a gente não chegou ainda Em premiação e venda de jogador Que eram as principais fontes de receita do Atlético Agora você tem a possibilidade Muito provável do name right Acredito totalmente no Fusqueta Dando sempre os créditos Então, assim Vai ser um acordo Que vai possibilitar Mais uma fonte de receita pro Atlético O Atlético negociar Seja com a Liga Ou seja com qualquer outra empresa Ele tá rentabilizando Um estádio Que cada vez dá mais lucro A Arena da Baixada Cada vez é mais importante Pro Atlético E lembra que a gente falou Da dívida da Arena da Baixada? Naturalmente Essa dívida Ela vai se pagando Porque o Atlético Vem sabendo usufruir muito bem da Arena Questão de sócio-torcedor Questão agora dos name rights Sabe? Questão de venda Dos seus mandos de campo Pra várias emissoras Então, assim A estrutura que a Arena da Baixada Ela tem Ela permite o Atlético Seguir lucrando E eu acho que isso é muito significativo Sabe? Isso é muito significativo Aí você ainda tem Receita do sócio-torcedor Que o Atlético Atingiu números históricos De maneira muito expressiva E você ainda tem Venda de jogador E você ainda tem A questão Das premiações Então Vem dinheiro de todos os lados Pro Atlético O Atlético Tá se cercando De dinheiro De dinheiro De dinheiro E faz eu pensar Se antes era uma desculpa Ou se antes era uma justificativa Do Atlético Essa questão De ter uma receita Muito direcionada Essa receita diversificada E cada vez aumentando mais É uma possibilidade Do clube investir No seu carro-chefe Que é o futebol Quanto mais dinheiro Entra no Atlético A tendência que a gente tem É um time mais forte Óbvio que nem tudo Vai ser direcionado Ao time A reforços E tudo mais Mas é um aumento De salário Uma renovação Aqui Então assim É Com certeza Alguns empreendedores Vão estar vendo Esse vídeo Quanto mais dinheiro Entra Melhor Em qualquer Caso E se Concretizar a informação Do Fusqueta O que eu acredito Claramente Que vai se concretizar É mais uma fonte De receita Muito importante Pro clube Valeu? Tamo jitando Eu acho que vai ser Fazia de